Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Estamos conversando com o juiz de Direito do Maranhão, Marlon Reis, um dos autores da Lei da Ficha Limpa sobre o combate à corrupção. Muito bem, juiz Marlon, a Lei Complementar 135 do ano de 2010, que levou o nome de Lei de Ficha Limpa, inclusive o senhor me disse no intervalo que o senhor inclusive que deu a sugestão desse nome, desse apelido, aliás, muito feliz, diga-se de passagem, ela está sendo vista como um grande passo realmente no combate à corrupção. Ela prevê a inelegibilidade de quem tenha sido condenado por órgão judicial colegiado. Eu pergunto o que poderia ainda ser feito para aprimorar essa Lei da Ficha Limpa? As eleições de 2010 mostraram algumas fragilidades. Nada que não possa ser superado. Talvez não com mudanças na própria Lei da Ficha Limpa, mas em outros aspectos da legislação. Um caso que chamou bastante atenção foi da substituição de candidatos na última hora, até na véspera do pleito. A pessoa se candidata sabendo que é inelegível, mas como ele tem uma certa importância política e acredita que seria eleito se não fosse inelegível, ele se registra candidato, vai recorrendo e se mantendo na campanha e na véspera do pleito há uma troca. Isso aconteceu em muitos municípios brasileiros. E aí as pessoas vão para as urnas sem saber que o candidato não é mais aquele. É uma fraude que, lamentavelmente, não foi devidamente contida. E que eu acho que é um dos exemplos de aprimoramentos que poderia haver. Estabelecer um prazo que, no meu ver, deveria ser de no mínimo de 30 dias para a substituição do candidato. Se ele não substituiu e insistiu em ir até o final, ele perde, o partido perde com isso. Certo. Bem, Juiz Marlon, no contexto de uma reforma política, até que ponto que dá para a gente acreditar que o financiamento público das campanhas, desacompanhado de outras medidas assim mais efetivas, respaldadas em ações de inteligência, inclusive, seria capaz de impedir a influência decisiva que o poder econômico tem, como todos sabemos, no resultado das eleições. De fato, a adoção de um novo modelo de financiamento que retire as empresas do processo vai reclamar a participação efetiva do poder público com doações para as campanhas. O orçamento vai ter que ajudar no processo. Entretanto, é possível, sim, fazer isso com sucesso, mas desde que seja feita dessa forma. Integrada com outros mecanismos. Já mencionei a importância da tecnologia como fator de transparência. Isso é muito importante, não é menor. Porque quando se sabe exatamente o que transita pela conta do candidato, de onde veio o dinheiro e para onde está indo, é possível comparar isso com a campanha que ele está efetuando. Por exemplo, se ele usa um helicóptero para viajar de cidade em cidade, ele vai ter muito mais chance de percorrer mais municípios do que aquele que vai de carro ou de ônibus. Só que é possível verificar se aquele dinheiro tem procedência. Qual é a procedência daquele dinheiro? Então, é possível ver isso ligando uma tela de computador e fazendo a confrontação entre o real da campanha que está sendo visto e o que, de fato, ele dispõe oficialmente. Então, se nós combinarmos campanhas mais austeras, valores diminutos, apenas o suficiente para aquela promoção tradicional da campanha, com panfletos, materiais informativos, e, ao mesmo tempo, permitimos que a sociedade cheque, compare esses valores diminutos com o que realmente está acontecendo na campanha, aí nós podemos dar um salto. Sim, mas e no caso do Caixa 2? A gente sabe que muitos dos escândalos que estão aí pipocando todo santo dia versam justamente sobre recursos provenientes do famigerado, do tristemente famoso Caixa 2. Se nós tivéssemos uma campanha financiada com recurso público, nós não correríamos o risco ainda de o candidato também ter o financiamento privado pela via do Caixa 2, sem que os órgãos que têm a atribuição de fiscalizar o pleito e todo o processo eleitoral consigam enxergar isso? Com certeza. O Caixa 2, ele não está relacionado com um determinado modelo de financiamento. O financiamento público não estimula o Caixa 2. Porque se fosse correta essa afirmação, nós teríamos a consequência de que no financiamento privado, como nós temos hoje, nós não teríamos esse Caixa 2. E nós o temos e muitíssimo. Da mesma maneira. Da mesma maneira. O Caixa 2 não está vinculado ao sistema de financiamento. Ele está vinculado à prática do crime. E o crime acontece em qualquer sistema. Tanto prova que acontece hoje mesmo com esse sistema de financiamento privado ilimitado. Para combater o Caixa 2, não é o estabelecimento do financiamento privado ou público que combaterá o Caixa 2. O que combate o Caixa 2 é a transparência. Que justamente permite que se confronte o dinheiro disponível com o dinheiro efetivamente utilizado na campanha. Hoje, eu sou juiz eleitoral, né? E posso afirmar que hoje, e inclusive eu falo pela minha experiência profissional, o sistema de financiamento de campanhas é inauditável. A justiça eleitoral não tem capacidade de auditar as contas de campanha. E se o sistema for fixo como uma fonte reduzida para cidadãos e para o poder público, como nós preconizamos, é possível auditar, porque já se sabe qual é a origem. Foi aquele cidadão que foi para a internet e doou, ou então foi o Caixa Público. E aí nós podemos entrar no domínio da auditoria, que é um dos fatores mais eficientes de prevenção e de repressão a práticas abusivas. Bom, mudando um pouco o foco das perguntas, na sua opinião, a substituição do voto em nomes pelo voto em listas partidárias poderia aí, em sejar, criar um voto um pouquinho mais ideológico? Nós consideramos que esse sistema de voto individual, como nós temos hoje, ele está na base da corrupção política brasileira. Os partidos não conseguem se desenvolver como partidos, porque as disputas são internas. Todos os correligionários que estão em disputa têm que vencer uns aos outros para conquistar o poder. Por outro lado, a lista fechada, ela enfrenta grandes dificuldades de ser introduzida na nossa cultura política, porque ela suprime do eleitor a palavra final sobre os eleitos. E quando eu falo da nossa cultura, eu não estou dizendo que ela não esteja sendo submetida à crítica em outros lugares. Na Espanha, onde ela é tradicionalmente utilizada há décadas, ela é fruto de duras críticas sociais hoje. E em muitos países latino-americanos que utilizam a lista fechada, os eleitores reclamam da falta de possibilidade de influir sobre os eleitos. Nós estamos apresentando, nós do movimento de combate à corrupção eleitoral, na campanha Eleições Limpas, um modelo alternativo, que reduz o número de candidatos e permite ao mesmo tempo o voto partidário. Porque é importante o voto partidário. Porque as pessoas precisam ter a noção de em que grupo político, em que ideias estão votando. Nós hoje temos eleições sem programas, sem ideologia. E os partidos postiços. Exatamente. A eleição sem ideologia favorece os partidos de aluguel. Que não precisa ter ideologia nenhuma, a não ser a ideologia do dinheiro. Nós precisamos fazer com que os partidos se mostrem como tal, o que é a melhor das cláusulas de barreira. Se as pessoas tivessem que votar em ideologias, os eleitores brasileiros saberiam votar, sim. Quando se fala que o brasileiro gosta de votar em pessoas, é uma afirmação falsa. Na verdade, o brasileiro vota em pessoas porque esse é o sistema. Ele vota em pessoas porque o sistema exige que eles votem em pessoas. Mas se o sistema apresentasse partidos, ele também votaria, e bem, escolhendo. Uns estariam mais ligados ao governo, outros seriam de oposição, votariam na oposição, outros são mais à esquerda, outros mais à direita. E os brasileiros saberiam se posicionar. Com a diferença de que os partidos seriam obrigados a assumir um perfil programático que hoje eles não têm. Eles abriram mão porque o sistema não exige. Nós precisamos de um sistema que exija a definição programática. Sem abrir mão do direito do eleitor de dar a palavra final sobre os eleitos. Por isso, nós propomos um modelo de dois turnos. Seguindo os mesmos dois turnos que nós já temos em regra nas eleições por executivo, o eleitor iria às urnas também duas vezes, nas mesmas oportunidades. Não se trata de mais uma eleição. É a mesma. Só que no primeiro turno, ele vota no partido, e no segundo ele volta e escolhe o eleito. É um modelo que mantém o controle social sobre a pessoa do eleito, do mandatário, mas chama, convoca inicialmente o eleitor a emitir um voto mais programático. É um híbrido que nós achamos que é uma ideia que tem crescido bastante. Inclusive, hoje ela conta com o apoio de inúmeras organizações sociais, essa ideia, da qual eu sou um dos autores, junto com dois outros eleitoralistas, Edson de Rezende Castro e Marcelo Roseno. E hoje conta com o apoio do Conselho Federal da UAB, da CNBB, e de mais de 100 organizações nacionais que estão em campanha para tentar introduzir esse como novo padrão de voto para o Parlamento no Brasil. Está certo, está na hora do intervalo. Nós já voltamos.